É o Dapeio Digas, diretamente da Baixada Santista, Jesus abençoou, ô glória Didi Alemar que não beat, pedrada na seta, vi lá Diretamente é, Cristal de Lovefuck É que Deus abençoou e agora as portas se abriu E quer desacreditou, agora engole o chorepio Fui no corre do progresso, fui focado na missão Nunca me faltou a fé e nem a disposição Vários anos se passaram e tormenta as titulações Já pensei em me jogar no crime por diversas razões Mas pedi a papai do céu pra guiar minha direção Hoje eu olho pro passado e vejo minha evolução Hoje é só gratidão Se Jesus abençoou, pro céu eu levanto a mão Fé na luta é a vitória, fruto de dedicação Hoje é só gratidão Se Jesus abençoou, pro céu eu levanto a mão Foi sofrido, foi na raça, mas eu nunca abri mão Hoje é só gratidão Se Jesus abençoou, pro céu eu levanto a mão Fé na luta é a vitória, fruto de dedicação Se Jesus abençoou, firmei os meus pés no chão Foi sofrido, foi na raça, mas eu nunca abri mão Alemar que no beat, só pedrada Diretamente é, estoque lá no fac É que Deus abençoou e agora as portas se abriu E quem desacreditou agora engole o choro é pio Fui no corre do progresso, fui focado na missal Nunca me faltou a fé e nem a disposição Vários anos se passaram, tormentou as tribulações Já pensei em me jogar no crime por diversas razões Mas perdi a papai do céu, paguei a minha direção Hoje eu olho pro passado e vejo minha revolução Hoje é só gratidão Se Jesus abençoou, pro céu eu levanto a mão Fé na luta e a vitória, fruto de dedicação Se Jesus abençoou, firmei os meus pés no chão Foi sofrido, foi na raça e eu nunca abri mão Hoje é só gratidão Se Jesus abençoou, pro céu eu levanto a mão Fé na luta e a vitória, fruto de dedicação Se Jesus abençoou, firmei os meus pés no chão Foi sofrido, foi na raça e eu nunca abri mão Alemar que no beat, só pedrada Diretamente é, estode lá o fuck